Oi gente, mais um vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Bom, energia da mesa hoje, é uma energia maravilhosa, energia da Mariazinha da Praia. Então, se você acredita nos direitos, se você acredita na força da Mariazinha, você coloque nos comentários três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da Mariazinha na sua vida. Lembrando a vocês que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezessete horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Muita gente já conseguiu os objetivos através do nosso trabalho, vários áudios para poder confirmar isso que eu estou falando pra vocês, tá bom? Então não perca tempo, participe. E também tem o meu site que está aí na descrição do vídeo, ciganoigorsilva.com.br. Lá você tem dicas de banho, orações, simpatias. Vale a pena você ir lá no site pra você conferir. Todos os oráculos são preparados antes de começar a tiragem, tá pessoal? Por isso que eu não perco tempo de ficar embaralhando, um monte de tempo aqui pra poder enrolar vocês, tá? Todas as cartas são preparadas, ficam sempre, sempre energizadas pra poder fazer a tiragem pra vocês, ok? No mais é isso. O nosso tema de hoje é... Alguém tentou jogar com você e olha como essa pessoa ficou hoje. Vou falar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido. Opção 1 é o cristal amarelo, opção 2 é o cristal verde, opção 3 é o cristal vermelho. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vou dar continuidade aqui pra você que escolheu o cristal amarelo. Alguém tentou jogar com você e olha como ele ou ela ficou. Vou falar pra você agora, tá pessoal? Traz pra cá a sua energia, que é muito importante. E coloque 3 vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia da mariazinha da praia na sua vida. Vamos ver essa pessoa que tentou jogar com você, como ele ou ela ficou, como ele ou ela está hoje. Vamos lá. Pra você que escolheu o cristal amarelo, começamos aqui com a carta da lua. Essa pessoa que tentou jogar com você, como essa pessoa se encontra hoje? Bom, gente, esse ser humano pensa demais em você, tá? Essa pessoa hoje vibra uma energia de mistérios. É uma energia onde essa pessoa tem medos e tem insegurança, tá? Essa pessoa hoje não está com o emocional muito bom. É uma pessoa que tem uma certa confusão emocional. Tem arrependimento aqui. E tem toda uma energia de arrependimento, tá? Por ter se afastado de você, por ter tomado algum tipo de decisão, ou até mesmo por ter te ferido, tá? Então essa pessoa, por algo que essa pessoa fez, por tentar jogar com você, colheu um prejuízo muito grande. Então essa pessoa hoje não vive uma boa situação, tá? Pra maioria das energias, esse ser humano que tentou jogar com você, hoje se encontra em total arrependimento. E o que essa pessoa tem como desejo? Tem como desejo renovar as coisas, corrigir algum tipo de erro que cometeu por você. Essa pessoa hoje tem um reconhecimento, tá? De algo que fez por você e também tem reconhecimento do que sente por você. Então é um ser humano que quando pensa em você, hoje, pensa se sentindo menos que você. Essa pessoa sabe o seu valor, sabe que poderia ter sido diferente e sabe que errou com você. Falo pra você, essa pessoa hoje não vive uma boa situação, não está bem, mas reconhece que foi ele ou ela, tá? Que foi o culpado ou culpada por estar assim, da forma que está hoje, foi por decisões ou erro que ele ou ela tomou referente a você. Tá, e aí? Bom, e aí que essa pessoa tem a pretensão de te procurar. Nem que seja pra voltar a ter amizade com você. Essa pessoa entende que precisa se reaproximar, falar com você, demonstrar pra você algo ou te contar alguma coisa que você não sabe. Isso vai tirar um peso muito grande da cabeça dessa pessoa. Pode ser um homem mais velho que você ou uma mulher mais velha que você. Ou na idade ou no pensamento, tá, gente? Essa pessoa hoje está mais amadurecida. ou amadurecida. Essa pessoa hoje, tá, tem a pretensão de conversar com você, é uma pessoa que vai agir com frieza e com cautela, porque não sabe como você vai agir quando essa pessoa te procurar. Então essa pessoa aqui entende que precisa te pedir desculpa, vai se dedicar a isso, vai fazer isso, tá, vai demonstrar o arrependimento, querendo uma aproximação ou uma reaproximação, aonde vai te dar razão por determinadas coisas que fez com você. E essa pessoa vai te dar atenção e vai se dedicar a essa situação, porque precisa demonstrar pra você esse arrependimento e vai tentar voltar pra sua vida, pelo menos pra ser seu amigo ou sua amiga, tá? Essa pessoa tem um sentimento, sim, por você ainda, tá? Tem um sentimento de carinho, um sentimento de amor, tá? E entende que se te procurar, pode trazer uma grande mudança pra situação de vocês. Pra quem tem filho ou filha com essa pessoa, essa pessoa volta porque também tem saudade das crianças. Pra quem não tem, essa pessoa tem desejo ainda de construir uma família com você. Pra você que tá conhecendo alguém ou estava conhecendo a pessoa e se afastou, esse ser humano volta e vai se dedicar a isso. Se dedicar a corrigir algum tipo de erro e se dedicar também a demonstrar a você, tá? que pode, sim, conduzir uma relação com você hoje de uma forma diferente da que você tinha ou da que você teve. Pra quem está conhecendo essa pessoa. E pra quem já viveu esse relacionamento, essa pessoa quer demonstrar pra você que pode ser diferente, agir diferente do que já fez com você, tá? O Seio de Copas fala que esse ser humano hoje tem esperança, tá? Saudade de você e tem a esperança que pode, sim, acontecer algo de bom ainda em relação a vocês. Essa pessoa espera ter algum tipo de notícia sua. É um ser humano que tem apego a essa situação relacionada a você. essa pessoa tem apego a você, sente a sua falta. Independente se você já teve alguma coisa com ele ou não, essa pessoa vibra essa energia de apego, de desejo, tá? É mais forte do que esse ser humano. Então eu vejo que nos próximos dias essa pessoa aqui vai agir no intuito de te dar algum tipo de sinal ou até mesmo te mandar alguma mensagem para alguma das pessoas aí demonstrando que sente saudade de algo que vocês tinham. Essa pessoa vem querendo uma harmonia na relação. Vem querendo se relacionar com você de uma forma amigável, de uma forma legal, tá? Aonde vai se lamentar por algo que te fez, como eu estou falando. O ar de copas fala que para você que estava conhecendo alguém há chance de vocês terem um relacionamento ainda. Essa pessoa se arrepende de não ter tido ou de não ter investido em você. Porém, entenda, esse ser humano vai agir de uma forma verdadeira com você. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa retorna, regressa para os seus caminhos querendo uma reconciliação, querendo assumir algum tipo de erro que cometeu com você, tentando corrigir sim, tá gente? Essa pessoa acredita ainda que pode curar algum tipo de problema que vocês tiveram. Para quê? No intuito de vocês terem prosperidade amorosa. Essa pessoa acredita que se for verdadeiro com você ou verdadeira, essa nova etapa pode existir na vida de vocês. Então, essa pessoa acredita e vai buscar isso, para que vocês possam ter uma nova etapa, um novo momento. Essa pessoa vai tentar equilibrar a situação para que vocês façam as coisas diferentes. E para muitos de vocês, essa pessoa vai querer uma segunda chance. Segunda chance para ter uma relação com você ou segunda chance para ter uma reconciliação para quem já teve alguma coisa. Fato é que essa pessoa deseja sim ter uma amizade com você para que dessa amizade possa realmente acontecer algo mais forte. essa pessoa tentou jogar com você e realmente se deu mal. Não deu sorte, não teve êxito no jogo que tentou fazer com você. O que seria um jogo? Essa pessoa tinha você e não dava valor. Essa pessoa para quem está conhecendo tentou se dar uma de gostosão, gostosona, tentou jogar, fazer ciuminho, então não deu certo e hoje o prejudicado foi ele ou ela e vai tentar corrigir isso. Vou revelar para vocês as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido desse ser humano. Se não combinar com você não quer dizer que a tiragem não seja para você, você já sabe. Aqui é só uma forma de agrupar mais pessoas a essa tiragem, tá bom? Vou revelar para vocês as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido em seis cartas. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e deixar seu like. Você ajuda o crescimento do canal. Primeira letra do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que tentou jogar com você. Letra D. Segunda letra a letra G. Terceira letra temos a letra K, pessoal. Quarta letra a letra R. Do nome e sobrenome do apelido. Quinta letra a letra T. E a sexta e última letra de hoje a letra Y. opção do nome do sobrenome e do apelido dessa pessoa que tentou jogar com você. Gostou? Parabéns para você aí que não se permitiu esse joguinho. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia da Mariazinha da praia na sua vida. Que é a Mariazinha que os herês de São Cosme e Damião tragam felicidade, prosperidade de amor na sua vida. O mundo precisa de amor. Pessoal, não combinou com a sua realidade você pode assistir qualquer uma das outras opções, tá? Ou participar da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo aí. A 21 98 655 6776, tá? Resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda a sábado, tá? Resposta é a gravação de áudio, gravação de vídeo e também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site siganoigor.com.br tá na descrição do vídeo, tá? Dicas de banho, orações e simpatias poderosas. Coloque três vezes no número sete a palavra ativar. Ative a energia da Mariazinha da praia na sua vida. Cristal verde alguém tentou jogar com você e olha como essa pessoa ficou. Pra você que escolheu o cristal verde, esse ser humano que tentou jogar com você é uma pessoa que se afastou de você, virou as costas mais gostando, querendo ficar com você. Isso vale pra quem estava conhecendo alguém, pra quem já conhece, pra quem já teve relacionamento. Essa pessoa quando virou as costas, quando se afastou, se afastou querendo ficar com você. Foi jogar, acabou que estragou aquele momento. E reconhecendo isso, essa pessoa vai se movimentar querendo uma oportunidade nova, querendo renovar as coisas pra poder seguir adiante com você. Essa pessoa não consegue te esquecer, deixar realmente a sua energia pra trás. por isso, essa pessoa vai querer ter uma estabilidade pra poder ter uma concretização. Qual é a concretização que esse ser humano quer ter? Você. Você que tá vendo esse vídeo. Essa pessoa espera ainda ter felicidade com você. Pra quem já teve relacionamento com essa pessoa, essa pessoa não desapega de você. E pra quem não teve, essa pessoa não desapega da vontade de ter um relacionamento com você. E essa pessoa acredita que com você pode ter um amor pleno e feliz. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que tem a energia do amor. Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa bonita por dentro e por fora. Você é uma pessoa diferente. Por você ser diferente desse ser humano, apesar de ter jogado com você, vai tentar corrigir isso. volta demonstrando paixão, volta demonstrando desejo, inclusive desejos sexuais. Essa pessoa vai te mostrar que hoje não quer mais jogar, que está com a visão criativa. Essa pessoa está vendo mais além, está vendo a possibilidade de vocês terem realmente um relacionamento. Por isso, essa pessoa acredita na capacidade de criar uma grande oportunidade onde vocês podem sim ficar junto, podem resgatar o que viveram, ou resgatar aquele momento que vocês estavam vivendo. Essa pessoa acredita que se agir com honestidade, se agir com verdade, e te esclarecer algumas coisas, entende que vai ter êxito para poder resolver a situação de vocês, e o bom senso vai reinar e vocês vão equilibrar as coisas e ficar juntos. é o que essa pessoa acredita. E é uma pessoa que quando vibra essa energia, vibra com muito tesão, com muita vontade, essa pessoa está com muita convicção, está tomando coragem para agir, e vai agir, porque acredita muito que você vai usar a sua inteligência e os seus sentimentos vão prevalecer. Então, essa pessoa acredita que se te procurar, vai ter êxito para ter uma estabilidade e um relacionamento. E acredita que o momento é favorável para ele ou ela agir e ir na sua direção. Esse ser humano acredita que se isso fizer, vai ter felicidade e êxito. Então, esse ser humano aqui acredita que você é o relacionamento que ele ou ela está desejando, está querendo, ou que sempre quis, para quem já teve um relacionamento. Então, essa pessoa por achar isso, gente, por reconhecer que tentou jogar com você e tentar melhorar, essa pessoa vai vir atrás de você querendo uma evolução dessa situação. Haverá comunicação, essa pessoa vai tentar te seduzir, vai tentar te mostrar que você é uma pessoa especial e veja a energia desse relacionamento crescendo. Eu vejo realmente vocês se entendendo. apesar do tempo para quem já teve relacionamento ou até mesmo para quem estava conhecendo. Você vai gostar tanto do que essa pessoa vai falar que o medo vai fazer com que você o medo de perder, o medo de não viver isso vai fazer com que você ceda alguma coisa. Esse ser humano está escolhendo uma direção e vai usar a estratégia para poder conseguir o êxito dele com honestidade ou o êxito dela. Qual o êxito que essa pessoa quer ter? Você. Essa pessoa acredita que se agir com honestidade vai ser legal. Essa pessoa faz planos para vir até você tem todo um desejo de vir atrás de você e demonstrar que está com mais compreensão das coisas, que está mais equilibrado, que está mais equilibrada, que vai agir com honestidade, que vai sim parar de dar ouvido aos outros e essa pessoa acredita que se fizer isso realmente vai conseguir corrigir algo que fez com você. Para quem estava conhecendo alguém, essa pessoa não deu continuidade, se arrependeu, tentou jogar, se arrependeu. Para você que já teve um relacionamento com essa pessoa, seu relacionamento estava indo de uma maneira ou de outra, essa pessoa do nada tentou jogar, tentou se valorizar muito e acabou que vocês terminaram, essa pessoa se arrepende. Entendeu? Não ficou nada bem longe de você, nas duas situações. Por isso que esse ser humano aqui vai regressar para a sua vida, tá? Claro que é você que vai escolher o que vai acontecer ou não, porém, essa oportunidade a Mariazinha fala para você que você vai ter e decidir o que você vai querer com esse ser humano, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, você do Cristal Verde. Eu vou colocar agora as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, é uma tiragem intuitiva generalizada. Pode combinar ou não com a sua história, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, é de graça e não custa nada. Tem gente aí que quer ser ajudado, mas não ajuda o canal, como é que ajuda? O espiritual sabe de tudo, gente. Cristal da cor verde, primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Letra I, tá? Segunda letra, a letra N, do nome, sobrenome ou do apelido. Terceira letra, a letra Q, pessoal. Quarta letra, a letra J. Quinta letra, a letra E. E a sexta e última letra de hoje, a letra X do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que tentou jogar com você e se deu mal. Salve, Mariazinha da Praia. Coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Ative a energia da Mariazinha da Praia na sua vida, gente, é muito importante. As crianças são crianças, são herês e eles trazem felicidade, prosperidade e amor, tá? São espíritos puros, gente. Então, quem cuida dos herês sabe que pode conseguir tudo aquilo que deseja, tá? Não combinou com a sua realidade, você pode assistir o Cristal da Cor Vermelha ou participar da nossa promoção também, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá? resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 17 horas, de segunda a sábado, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Vários trabalhos aí feitos para clientes, tem áudio para confirmar tudo para vocês, gente, funciona para quem tem fé. Eu adoro esse oráculo aqui. Pessoal, você que escolheu o Cristal da Cor Vermelha, vamos lá? Alguém tentou jogar com você e se deu mal, olha como essa pessoa ficou. Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Mas antes, coloque três vezes o número 7, a palavra ativar, ativa a energia da Mariazinha na sua vida, tá, gente? Salve todos os heréis, salve São Cosme e Damião. Quem acredita nas crianças, aí, coloque nos comentários. Bom, vamos lá. Para você que escolheu o Cristal Vermelho, ah, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal e deixe seu like, Não custa nada. Bom, essa pessoa que tentou jogar com você, vou falar para você agora. Oito de Paus. Oito de Paus fala que é uma pessoa que hoje, hoje, acredita que ainda pode transformar o relacionamento de vocês. Como assim transformar? Se vocês estão separados, essa pessoa acredita que pode mudar essa situação. Se vocês estavam conhecendo um ao outro e a pessoa se afastou, esse ser humano vai voltar atrás. Acredita que pode transformar essa situação. Por quê? Porque esse ser humano aqui tentou jogar com você? Sim, tentou. Só que agora, essa pessoa não consegue segurar o desejo que tem por você ainda. E se você estiver com alguém, essa pessoa vai entrar numa disputa para poder ter você. Porque essa pessoa hoje pensa demais em você, te deseja muito, por isso você também pensa nessa pessoa. para muitos vocês podem ser um triângulo amoroso, um quarteto, um quinteto, e essa pessoa se afastou, você se afastou, essa pessoa se arrepende. Para quem não é triângulo, ou quarteto, ou quinteto, esquece. Mas para todas as energias, esse ser humano tem esse desejo ainda de corrigir. E ouvindo a voz da intuição, essa pessoa vai vir, vem na sua direção, é uma pessoa que está insegura, a vida não está nada boa para ele ou para ela, essa pessoa para quem foi traída ou traído se arrepende completamente de ter feito isso com você e vem atrás de você te pedindo perdão, mas é perdão mesmo, aquele perdão de alma. E por isso que essa pessoa tem um pouco de indecisão se te procura ou não. vontade tem, arrependimento tem de ter feito alguma coisa, e essa pessoa gostaria de te falar isso. Só que tem medo da sua reação, não sabe como você vai agir caso ele ou ela te procure. A vontade dessa pessoa hoje, aonde ela ou ele estiver, é de largar tudo e se jogar nos seus caminhos. Essa pessoa vibra essa energia de largar alguma coisa, alguém ou alguma situação para poder se aproximar de você. Essa pessoa hoje está com uma energia boa, e essa pessoa quer criar uma oportunidade para vocês. Quando estava com você, ou estava tentando ficar com você, essa pessoa agiu com irresponsabilidade, se arrepende. Só que hoje essa pessoa está decidida ou decidida a viver o agora. Então, essa pessoa entende que merece ser feliz e merece te fazer feliz. e essa pessoa quer viver o hoje. E o hoje, essa pessoa entende que é ficar ao seu lado. Essa pessoa quer isso para a vida dele ou para a vida dela. E vai te mostrar isso. Gente, entenda o que eu vou falar para vocês. Girou. As coisas mudaram. Essa pessoa pode ter sido um canalha ou uma canalha. Pode não valer nada, mas se arrepende. se arrepende e se arrepende com uma energia real. Foi cobrado pelos seus mentores espirituais, pelos guardiões, e hoje se arrepende muito, porque nada deu certo depois que te largou. Por nada ter dado certo, essa pessoa entende que foi por algo que fez a você. Por isso, a justiça aconteceu, essa pessoa já foi cobrada ou cobrada, as coisas estão mudando. A roda da fortuna, o mundo gira, a gente, a roda girou e agora quem dá as cartas é você. Você que está em cima agora e você que vai ter oportunidade de decidir o que você quer. Se você quer dar uma oportunidade para essa pessoa para vocês se conhecerem novamente ou tentar novamente ou para você que já teve um relacionamento, você que vai decidir se quer de volta para você essa energia. Se a pessoa mudou, aí a decisão é sua. Haverá, gente, uma instabilidade aonde essa pessoa vem até você querendo te conquistar, trazendo algum tipo de mensagem positiva. Essa pessoa vem atrás de você querendo uma harmonia e é verdadeira, tá, gente? Não é nada assim por acaso, não. Essa pessoa quer ter bons momentos com você, se for preciso vai largar algum tipo de situação para poder estar com você, tem sentimentos por você, tem arrependimento, quer te pedir perdão, desculpa, e quer agir diferente. E hoje eu falo para você, gente, essa pessoa está com mais sabedoria, sabe do que fez, sabe do que pode fazer e sabe como pode melhorar. Então, essa pessoa vem atrás de você com rapidez, no intuito de corrigir esse erro, tá, e que vocês possam tentar para ter sucesso. Tentar ficar juntos, tentar continuar se conhecendo ou até mesmo resgatar uma relação que vocês já viveram. São sucessos que essa pessoa tem como objetivo em realizar com você. E falo para vocês, haverá uma conversa legal entre vocês, onde essa pessoa vai te falar de fofoca, de intrigas que fizeram, e vai falar também que não vive uma boa situação, que se arrepende, e que a partir de hoje quer agir com honestidade com você. Foi cobrado pelos guias, por Deus, tá, gente, quem faz o mal é cobrado, uma hora a conta chega. E essa pessoa aqui vai agir com honestidade com você, não vai mais jogar, não vai mais fazer o que tentou fazer, porque essa pessoa tentou jogar com você. teve sucesso? Não. Vai ter sucesso? Vai depender de você agora. Essa pessoa regressa e regressa dando o melhor dele ou melhor dela para poder estar na sua vida. É o que a Mariazinha da praia fala para você. Se você ama os herês, confia nos herês, coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia dos herês na sua vida. Eu sou o cigano Igor, tá, pá? Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, manda esse vídeo para o seu amigo, para a sua amiga, vai fazer toda a diferença e se inscreve para você ajudar o crescimento do canal. Para você que escolheu o cristal da cor vermelha, vou revelar as seis letrinhas do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra, a letra P, pessoal. A segunda letra dessa pessoa, a letra H. Pode ser do nome, do sobrenome ou do apelido. Terceira letra, temos a letra A. Quarta letra, a letra C, do nome, sobrenome e do apelido desse ser humano. Tá gostando? Quem quer live no canal? A quinta letra, temos uma letra L. O nome, sobrenome e do apelido dessa pessoa. E agora, vamos ver? A sexta letra é a letra F. Lembrando, se a letra que saiu não é da pessoinha, não importa. Opa! Verá uma grande virada mesmo, hein, gente? Caiu a carta aqui, hein? Se a letra não for da pessoa, não tem problema nenhum, gente. É uma tiragem para muitas pessoas, tá? Por isso que eu ofereço a tiragem particular. Um beijo no coração de todos, que o meu cigano, que as crianças, o povo do Oriente, traga felicidade, prosperidade e amor na sua vida. O amor salva! O amor salva!